Estamos de volta e agora vamos até Aquários, Peixaria e Frutos do Mar na cidade de Toledo, né? Pra saber as novidades, veja aí. E olha só, gente, hoje nossa equipe tá aqui na Aquários, Peixaria e Frutos do Mar na cidade de Toledo. Esses dias eu mostrei um pouco da loja, da chegada deles aqui também, né? Mas nós estamos agora na quaresma e o pessoal consome bem mais peixe nessa época. Quando eu vim conversar com a Karina pra ela contar as novidades pra gente, inclusive muitos desses peixes aqui, eles mesmos que produzem, que já vêm há anos no mercado trabalhando com isso também, né Karina? Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Tudo jóia. Isso mesmo, Mauro. Já faz bastante tempo que meu pai trabalha com peixe, né? Começou com o meu pai. Então a gente tá nesse mercado há anos, veio da Aquários Bragantina. Que é um lugar maravilhoso, né? Onde nós frequentamos bastante lá também. Então eles já trabalhavam com a tilápia lá também. E daí foi surgindo a ideia de montar essa estrutura toda. O pessoal ia comprar lá e eles, não, vamos então montar um espaço onde as pessoas podem encontrar todos os produtos ligados a isso também, né Karina? Isso, aham. O meu pai, ele já trabalhava com diversos peixes, só que a gente não atendia o público. Então ele pensou, por que não atender todo mundo, né? Com todas essas variedades que a gente já possuía. Aí que surgiu, abriu uma peixaria aqui em Toledo. E com a peixaria, veio alguns outros peixes. A gente sabe que aqui na nossa região trabalha bastante com a tilápia. A tilápia que é produzida por eles mesmos, é fresquinha. Você pode vir aqui. Se você não puder vir, eles levam até a sua casa também. Mas daí você sorve para o ramo dos frutos do mar também. Eu vi que tem uma qualidade enorme. Até salmão fresco. Você pode ver o dia da semana que chega também. Se você quer mais fresquinho, se você precisa congelar, vai ter também, né? Isso mesmo. Salmão, camarão. Não só a tilápia, diversos tipos de peixe. Tambaqui, pirarucu. Até ostra a gente tem. Então é muito peixe, muita variedade. Frutos do mar. Carne de avestruz também, para quem não tem. Jacaré tem também, né? Jacaré. Que entra nessa parte aí também. Carne de rã. Então se você pensar naquelas carnes diferenciadas, carnes exóticas também. Como eles já trabalhavam com essas carnes antes, eles resolveram trazer para cá o jeito fácil de você encontrar. E dessa ideia dos peixes aí também, como ela falou, esses peixes diferenciados. Tem peixe inteiro. Você quer fazer um peixe recheado. Quer fazer meio peixe também? Tem os peixes cortados, prontos também, né? Isso. Os filés de tilápia também, né? Os peixes abertos também. O salmão, ele também vem numa peça já pronto para você fazer em casa. Então é bem prático, né? É. A praticidade que ajuda bastante. Falando em praticidade, aí eles pegaram outro nicho. Que é fazer produtos prontos também, que são para você levar para casa e fazer frito. Você fazer na sua airfryer também. Esses dias eu levei uns bolinhos de bacalhau que tem aqui, fiz na airfryer. Pensa num negócio gostoso e crocante. Mas daí do bolinho de bacalhau, vocês inventaram outros produtos também com a marca de vocês, né? Isso. A gente tem o filé de tilápia com queijo no palito. O filé de tilápia com bacon no palito. A gente também tem a mandioquinha, né? O bolinho de bacalhau, como você comentou. E tudo isso aí você já pode levar nas porções prontas. Tem uns pacotinhos aqui congelados. Você leva, deixa na sua casa. Chegou uma visita lá, você fala, meu Deus, eu preciso impressionar essas visitas. É ele que vai te socorrer, porque já me salvou também. Então são essas praticidades aí que você pode encontrar aqui na Aquário Peixaria e Frutos do Mar. Mas além disso, tem os temperos. Você vai fazer um churrasco. E como eles resolveram incrementar aqui, dar um up também, vocês foram pra parte do colonial também, né? Isso, isso mesmo. A gente gosta bastante dessa parte de ser produzido aqui, né? Essa parte mais colonial. Então a gente resolveu unir o útil ao agradável, né? E já se encontra tudo aqui, né? Vai fazer aquele preparo pro final de semana, vai cozinhar. O colonial, olha gente, é a parte de queijos, salames, temperos. E tem um setor aqui de cachaça. Tem até um pé de cana aqui, né? Tem um pé de cana. Porque tem as cachaças diferenciadas também. Cachaças, vinho, aquelas coisas da colônia mesmo. O melado. Tudo que você imaginar, assim, ó. Tem um setor aqui, a gente tava vendo os doces, farofas picantes, tempero, panha. É tudo aquilo que a gente precisa em casa ali. E às vezes fala, meu Deus, onde eu vou encontrar? Vai ter que em cada lugar procurar. Aqui você encontra tudo, né? Isso mesmo. É um pouquinho do sítio aqui dentro de Toledo. E a localização aqui, gente, é bem fácil, né? Aqui na JJ Muraro. Bem de frente a Endur. E como eu falei, de repente você não tem tempo. Tá sem tempo pra vir aqui buscar e tal. Entre em contato. Tem o Instagram que tem caracteres também pra você conhecer os produtos lá. E como eu falei, é a praticidade. Até de repente você vai fazer aquela comida mais requintada. A gente tem o grande amigo nosso que cozinha. Que é o chefe de cozinha, Eric Velasco. Que faz aqueles cursos gourmets. Ele vem buscar aqui o salmão. Ele vem buscar a lula. Ele vem buscar aqui o polvo. Gente, tem um polvo aqui maravilhoso pra você preparar. Então são essas carnes diferenciadas. Que as vezes falam, meu Deus, onde eu vou encontrar um jacaré? A carne de jacaré, tudo tem aqui. O camarão também. O pessoal gosta muito do camarão, né? O camarão pistola, gente. Tem vários tamanhos. Você quer pra fazer aquele risoto? Tem. Você quer pra fazer aquela paeja gostosa? Tem também. Então o legal é isso. É um lugar onde você encontra tudo. Isso mesmo. E fresquinho, gente. Então eu faço o convite pra você. Lembrando que a gente tá aí nessa cena da quaresma, né? Então o pessoal come mais peixes também. Então venha conhecer aqui aquários, peixarias e frutos do mar. Obrigada pelas dicas de hoje. Obrigada a você. E com essas dicas eu volto aí pro estúdio. Valeu, Karine. Muito obrigada aí pelas dicas, né? E agora vamos conhecer o Planeta Shop, que é o distribuidor do Shop Colônia em Foz do Iguaçu. Confira aí. E olha só, gente. Hoje a nossa equipe está aqui na tríplice fronteira. Mas não é pra falar da hotelaria, não é pra falar de turismo, essas coisas boas. É outra coisa boa que eu descobri que tem aqui em Foz do Iguaçu, que é a distribuidora do Shop Colônia. Então eu vim visitar a distribuidora aqui, o Planeta Shop, né? Vim aqui com o Jean Carlo pra ele contar um pouquinho pra gente dessas distribuidoras. Vocês estão acostumados a gente mostrar a fábrica que fica na cidade de Toledo e os distribuidores também. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Obrigado pela visita. Não, é um prazer pra gente visitar aqui. Saber que ele tá atendendo tantos eventos na região, que inclusive a gente vai começar a mostrar no programa também alguns eventos que eles fazem aqui na região. Mas eu queria que você falasse sobre o Planeta Shop também, que eu vi que você tem o Shop Colônia aqui também e tem o Bester, gente. Olha aqui, ó. Duas grandes marcas que vocês trabalham aqui, né? Exatamente. Então o Planeta Shop é uma empresa já há seis anos no mercado, né? A gente atende a região de céu azul pra baixo e de missal pra baixo. Então são alguns municípios atendidos pelo Planeta Shop com a parceria com a Inab, né? A indústria da cervejaria Colônia, Shop Colônia, né? E o Shop Bester também. Mas conta um pouquinho pra gente da qualidade desse Shop. A gente sabe que o Shop Colônia aí todo mundo fala, gosta bastante. O Bester também não tá há tanto tempo no mercado, mas a gente sabe que já caiu no gosto do povo também. Vamos falar do diferencial deles um pouquinho também? Então, o Shop Colônia é um Shop encorpado, né? O pessoal gosta muito. É referência hoje na questão do Shop na região. Até a gente, quando fornece o cliente, realmente pede a marca. Então ele já tá bem identificado com a marca. Já se vende sozinho. Com a marca, né? Eles gostam muito. E o Shop Bester é um Shop um pouco mais suave. Vem com a mesma qualidade, né? Vem atender um público que gosta de um paladar mais suavizado. E o legal disso, como o Jean tava me explicando antes também, é assim, você que de repente quer pro final de semana, você quer pra um evento maior, eu vi que vocês têm várias chopeiras aqui pra cobrir grandes eventos. Porque a gente sabe que a nossa região aqui, né, Jean? Tem várias festas do interior também que vocês atendem também. Então tem uma estrutura tanto pra grandes eventos ou pra pequenos também, né? Exatamente. Então a gente atende desde 30 litros, né? Você quer fazer uma festinha com seus amigos na sua casa, você vai ligar aqui no nosso Delivery e a gente vai levar pra você. Ou até um evento, um casamento, igual a gente esse fim de semana estamos atendendo 3 casamentos, né? De 300, 400, 500 litros. Conforme a quantidade de convidados, né? A gente vai e deixa tudo arrumadinho, tudo montado. É, eu vi que o Jean tava me explicando também, eu não entendo muito de chopeiras, né? Mas ele tava explicando aqui pra gente o cuidado que você tem que ter com a higienização, a sepsia também. E aqui você já tem tudo higienizado e prontinho já pra esses eventos, né? Exatamente. A chopeira vem da festa, vem de um evento. A gente faz o teste, faz a limpeza, deixa tudo higienizado e preparado pra outro evento. Além disso, a gente tem chopeira conforme o tamanho do seu evento. Temos chopeira pra atender 30 litros, mas também temos chopeira pra atender grandes eventos, né? Que é o caso que a gente atendeu vários eventos grandes no fim do ano e já temos um grande, até que vamos tá falando, né? Vamos convidar já as pessoas em casa aí pra participar dos eventos da região também, com a marca aí Colônia, com o Shop Best também, né? A gente tem um evento grande agora que fechamos semana retrasada, é a Deutsche Fest em Missal, dia 5, 6 e 7 de abril, tá? Então vai ser o chope Colônia e o chope Bester. Vai ter os dois. Quantos litros de chope vão ter por lá? Só pro pessoal ter ideia, pra eles garantirem ainda deles que chope não vai faltar, né? Geralmente 25 mil litros é o que vende, esse ano a gente tá pretendendo aí bater o recorde, chegar nos 30 mil litros de chope com esse calor, acho que vai precisar mais, é melhor garantir. E eles garantem, gente, porque sabe o que que acontece? Que eles têm um depósito refrigerado que mantém a qualidade do chope também, né? Isso é importante, porque às vezes as pessoas não sabem todo esse controle, essa qualidade, né? Exatamente, Mauro. Então o chope, como ele não é pasteurizado, ele precisa ser armazenado, né? Num ambiente refrigerado. É o que a gente tem aqui e por isso que o nosso chope é tão bem visto, né? Quando ele chega na casa do cliente, ele chega com a sua total qualidade. É isso aí, a gente tá vendo a qualidade aqui da distribuidora do planeta, a chope Foz do Iguaçu. Então, de repente, você que vai fazer seu casamento, aniversário, vai receber amigos no final de semana e fala, meu Deus, onde eu vou conseguir uma chopeira? Comprando chope, você pode levar a chopeira pra sua casa também, eles montam e cuidam aí do seu evento. Você pode ter mais informações no 459-990-5015. Como tá aqui em caracteres também. Lembrando que vocês atendem Céu Azul, Missal, essa região aqui. O pessoal que estiver assistindo a gente dessas cidades pode entrar em contato com você, que vai ajudar, né? Exatamente, Maurinho. Eu queria abrir um parênteses aqui e agradecer também a minha equipe que cuida nessas cidades, porque eu não faço sozinho. Então, o planeta chope, ele é um braço. Então, em Céu Azul, eu tenho o distribuidor, que é o Thalisson, conveniência. Em Ramilândia, eu tenho a Solange. Em Medianeira, eu tenho Mania. Então, cada cidade dessa, eu tenho um. Serranópolis, eu tenho o Seuliro, que é do mercado Serranópolis. Missal, eu tenho o Jackson, que é do mercado rio-grandense. E tem o Igor, que é da conveniência, né? Que é o Chope Bessa. Então, cada cidade eu tenho um. São Miguel, tem o tatuzinho, famoso tatuzinho, que é da distribuidora Três Corações. Então, é uma equipe, né? Além disso, eu esqueci, não podia esquecer, Matelândia é o Vânio do Coruja, conveniência. Então, a gente tem uma equipe. Não sou só eu, são várias pessoas, né? Que cuidam tanto da qualidade como da distribuição do nosso chope. Tá vendo, gente? Trabalha em equipe. É assim que funciona a Inab, né? Que é a Indústria Nacional de Bebidas, que é a fábrica em Toledo, que é a parceira nossa aqui do programa também. Então, você entrando em contato com o telefone que tá aqui em Caractere, você vai saber quem que é o distribuidor aí da sua cidade, que pode te atender e ajudar aqui a equipe aqui do GEL. GEL, gratidão. Obrigado por receber a gente aqui. E a gente vai continuar mostrando nos programas aí também, outras distribuidoras aqui da região. Gratidão. Bom chope, boas festas pra nós, né? Muito obrigado, Mauro. Obrigado a visita, obrigado a você de casa, querendo um chope de qualidade. Planeta Chope e Chope Colônia e Chope Best. É isso aí, é só entrar em contato. Tá aqui o Instagram também, entra em contato, tem o telefone. E com essas dicas, eu volto aí pro estúdio. E aí, gostou? Se quer fazer a sua festa, entra em contato aí com o Planeta Chope, né? A distribuidora de Foz do Iguaçu e região aí. Tem o telefone aqui em Caracteres também. É só você entrar em contato. E quer entrar em contato com a gente? Siga a gente no nosso canal lá no YouTube, né? Se inscreva, aliás, no nosso canal, né? Procure lá pro Mauro Piscine e o Instagram, mauropiscine.tv. Bom final de semana pra vocês aí. Fique com Deus. E segunda-feira a gente tem o nosso encontro no Ver Mais, coladinho do Balanço Geral. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho